E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como resolver um problema do conector de carga do J5 Prime. O J5 Prime, pessoal, ele tem alguns probleminhas muito clássicos com o conector de carga. Entre eles está o problema de temperatura, ele trava o carregamento do aparelho por temperatura. Então caso ele trave o carregamento por temperatura, nós precisamos trocar esse cara aqui, o TH3000. Isso aqui é um thermistor e esse cara aqui é o responsável por prevenir que o aparelho danifique por temperatura. Por ele ficar muito próximo ao conector de carga, às vezes acaba entrando alguma umidade aqui ou algo do tipo oxidando esse cara. E o que acaba ocasionando uma falha nele. Bom, além disso pessoal, nós vamos ter também aqui as outras trilhas de alimentação, certo? Essas trilhas de alimentação do conector dele, nós temos essa trilha aqui, que é uma trilha negativa, tá? É a trilha que a gente liga o aparelho, o terra do aparelho. Temos mais duas trilhas aqui, que também são trilhas negativas, tá? Então esse aparelho é composto por bastante trilhas negativas, são três trilhas negativas. Após essas trilhas negativas, nós vamos encontrar aqui, ó, quatro trilhas de informação, tá? Sendo que duas vão trabalhar com a parte de dados e duas vão trabalhar com a parte de alimentação. A parte de dados, pessoal, costuma ser essas duas aqui do meio, tá? Essas duas que estão passando por esses dois seisinhos aqui. E quanto a de alimentação, costuma ser essa daqui, que passa próximo ao nosso termistor. Ela aqui vem pra um diodo que faz todo o processo aí dela de proteção. A outra trilha que sobra, pessoal, pra gente, é uma trilha que nós utilizamos ela pra fazer a identificação que o aparelho tá sendo carregado. Alguns aparelhos, eles precisam de um outro sinal de 5 volts, né? Outro pino de energia chegando pra ele, pra ele poder entender que ele tá sendo carregado e preparar a placa pra ser carregado, beleza? Bom, antes de fazer o jumper, né, pessoal? A gente precisa bater continuidade entre esses componentes, entre essas trilhas, pra verificar se tudo está funcionando corretamente. As nossas trilhas que são aterramento, nós não precisamos nos preocupar tanto com essa questão, pois elas são trilhas mais fáceis de a gente ligar. A gente pode simplesmente puxá-las direto pra carcaça aqui, né, do aparelho. As trilhas que não são aterramento, nós precisamos bater a continuidade nelas pra ter certeza aí onde tá realmente com problema de comunicação, beleza? Bom, caso decida fazer o jumper, pessoal, o jumper é feito com fio de alto-falante, né, aquela bobina do alto-falante, a parte interna dele. É sempre importante usar aí um esmalte pra isolar muito bem essa placa e não correr o risco de fechar algum curto, tá bom? Bom, basicamente é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só chamar a gente no suporte. Bom, basicamente é só chamar a gente no suporte.